Mano, eu acho que a Lara do Fluxo deve estar nessa partida aí, mano. Deixa eu perguntar se é ela na partida. Ela é mesmo, não precisa. Vai, otário. Falei que era ela. Eita porra, vamos cair cantinho de mapa. Se tem um jogo que eu tô gostando muito de jogar, assim como Free Fire, é o On State. On State é o primeiro jogo RP Mobile Online com mundo aberto bem semelhante ao GTA RP. No On State você vai tá conseguindo jogar e interagir com diversos jogadores, viver a vida do crime e até mesmo trabalhar na polícia. A imaginação é o limite. E além do mais, o jogo foi otimizado pra rodar em qualquer aparelho. Ou seja, se você tiver um J2, você vai tá conseguindo jogar o On State. Além de que ele roda tanto em Android quanto em iOS. Sabe o melhor de tudo, On State ele é totalmente grátis e sem aqueles anúncios irritantes que você vê em outros jogos por aí. Então, baixe o On State. Agora mesmo eu vou tá deixando o link aí na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Então você vai lá, entra, faz o download e coloca o meu código pra tá ganhando aí um presente logo de cara. Então já entra aí no link, baixe o On State e vem se divertir comigo. Caralho, você acredita que o cancelamento chegou na whitelist, tá ligado? Por causa de ser white, tipo branco, tá ligado? Mentira! E aí agora o pessoal tá chamando de aloist. Caralho, tropa, sabia dessa fita não, mano. Eu vou continuar chamando de WPL, umas ideias, cancelamento por quê, mano? Tem que chamar de list. Ah, é, deixar só list. Live do buia aqui e só os caras tá falando que nós não dá buia. Vamos dar um buia, né, só pra bater na cara do chat, ô Freitone? Vambora, vai ter que jogar de bico fechado, que nós falamos do Enzino, Bruno. O Enzino botou muito na gente. Obrigado, mas você tá ligado que você entregou a pasta aqui, tá ligado? Não, eu falei do Gelo, tu nem deu um salto, eu falei, suave. 10, 30 ou 50? Não. Porque o cara só ruxou com 10 de vida, tá ligado, rapaziada? Mas não tinha pra onde eu ir. Ou eu ruxava, você ruxava. Não tinha, não tinha. Tinha cara embaixo. Mano, o que mais tem em mil é árvores. Não, tu não tá ligado. Na hora que eu tomei tiro, eu tava no morro, descendo. Não tinha como eu subir. Subindo, o boneco ia ficar dando aqueles pulos travados. Eu ia morrer igual um boteco. Eu tive que ruxar em linha reta. Eu falei do Gelo, tu não me deu um Gelo. Uai, cara, eu tava dentro do carro, eu nem sei quanto Gelo eu tinha, cara. Vai cancelar tu agora, desumido. Encerra a live logo, caralho, Samuel. Ah, o cara tá desculachando, hein. Banido. Ah, o cara tá desculachando, cachorro. Banido. Banido. Os caras com nós aí, hein. Vambora, vambora. Chate, só porque vocês falaram que nós não dá boia. Vou amassar agora. Só a capa. Banido. Sai daqui que eu vou morrer de verdade. O que é isso que o pai pega? Eu peguei lá. Vamos ver os caras tudo não aberto. Não morre. Aqui o pai não morre nunca. Tudo aqui embaixo. Pegar uma arminha de ruxa e vou descer. Ué, não pegou. É, se eu não pegar isso não. Não me quebra. O pau quebrando lá embaixo, no bro. Caralho. O bagulho tá de verdade ali. De verdade mesmo. Tá mesmo? Tuno, tuno, tuno. Vou matar tudo aqui. Eu vou dar aquela forrada. Eita, eu aqui não tô, né? Parou de cima de mim. Eita porra. Caralho, né? Que isso, viado. O cara me humilhou assim, mano. Eu vou ser humilhado, eu tô sem gelo. Viado, eu nunca pego a mira. O outro já tá aqui. Meu Deus. Irmão, é... Ah, porra. E o buico, sabe? Viado, eu tava com a combinação perfeita, irmão. Eu tava de carapina e Mac 10. Esse cara pina com o corão. Como é que eu morri, mano? Eu joguei igual um botequinho também, né, família? Pina muito? Mano, eu acho que a Lara do fluxo deve tá na... Deve tá nessa partida aí, mano. Sei não. Lara do Ban. Eu botei no abrudo do Ban, tá ligado? Então, acho que ela vai botar só porque tu botou. Ah, mas... Ah, pelo amor de Deus, parceira. Deixa eu perguntar se ela não partiu. Ela é mesmo, no abrudo. Hein, no abrudo? Vai, otário. Falei que era ela. Fuma a batalha, seu estilo. Acabei de telar aqui também. Ela vai cair em mil, vai cair em mil. Certeza, bora. Eita, porra. Vamos cair em cantinho de mapa. Ela vai cair? Ela vai cair com o squad lá, tá? Cantinho de mapa por quê? Vem logo pra gente antes. Não, cantinho de mapa aqui em mil, pô. Senão não vai cair no meio e toma linguição, entendeu? Já é, garagem. Quer cair onde? Garagem? Boa. Caralho, viado. Muita gente, viado. Óbvio que vai. Garagem é uma merda. Eu não sei porque eu te escuto. Confia. Confia. Oi, viado. Como é que os caras tá caindo? Mano, já era. Garagem, filho. Pegaram a Mac-10 aqui do meu lado. Viado, você não caiu, viado. Uh! Viado, o cara que ela não ia parar a pau, viado. Cara, eu falei igual o pão de... Viado, viado. O cara que ela não ia parar a pau, viado. O outro pegou a Mac-10. Moleque, nós fomos espancados. Mano, garagem. Joguei, viado. Garagem não dá certo, cuzão. Garagem não funciona. Ah, não é virou meme, mano. Não é virou meme. Não é virou meme. Eu olhei pra cima. Nem que nós não morrisse pra eles, trapa. Ali nós morria pra qualquer... Sua batalha, seu estilo. Eu olhei pra cima, vou até tirar o print dessa cena. O Bess, o Bess, o Bess, o Bess. Engraçado que eu mudei seu nome, ó. Os caras roxos, o Freitas tá na Láudia. Tu não tirou isso ainda, cara? Aqui, olha. Aí, ó. Mó paz. Tem cara, não? Vem comigo. Pegar uma 1,60 aqui. O cara, você me deu aqui. Peguei uma N. Pegou uma arma, hein? Qual foi, doidão? Viado, vou morrer pro... O que é isso? Pra estar comigo, Freitas. Esse de Brame tava jogando em mim. Pô, deu. Caralho, velho. Que porra é essa, mano? Cara, deixei o maluco no chão pra vir atrás de mim. Irmão, o baguete tem que meter o pé, hein, viado? Ele sabe de mim. Não vi nada. Não quer fazer highlight, cara. Opa. Briseira pelhão. Ufa, eu já tava preocupado, irmão. Caralho. Eles vão vir, cê sabe, né? Não, mas tá tega. Só salvando o homem carinho, já volto como? Trem bala do rush. Não tinha nada. Aliás, eu deitei um, né? Caralho, é pouca moeda aqui. Mano, que molecada sem noção, né? Tá aí, tá aí, tá aí já ou não? Caralho, aqui. Deu ruim. Chegou mais um voando agora. Aí eu vou do garagem. Garage, garage, garagem. De um moto e o outro andando. Meu bem, dois. Ih, caralho. É outro squad, é outro squad. Comprar um kit. Acabou? Não faz isso comigo, Nobras. Caralho, minhas kills. caralho, caralho. Tem que ter, ó. Ué, cara. Contou tudo, irmão. Era o squad, não era o mesmo? Vamos!